Fala galera, aqui é a Ana Carol, trazendo mais um vídeo de Destiny. Dessa vez é um vídeo que eu não tenho o menor prazer em compartilhar com vocês. O clã em cangaceiros de não sei o que, resolveu, pensou que era uma boa ideia ir no Crisol com dois caçadores pistoleiros e quatro titãs defensores, fazendo aquela putaria dos órgãos lá, que vocês já estão ligados com o que é. Então assim, não tenho o menor respeito por essa galera, eu tava jogando de boa, peguei minha Olho do Sol lá no Osíris e queria curtir com a arma. E é isso que acaba acontecendo, infelizmente esse tipo de pessoa estragando aí o Crisol com esse tipo de atitude desnecessária. Bom, fiquem aí com o vídeo e me deixem o comentário de vocês, ver se vocês acham que isso não é nada demais, que sei lá, eu fico puta. Fala galera, até o próximo vídeo. Ah, e agora... Nada, você vai me matar muito. É, o que é? É mais decente, né, assim. Eu usei ela no Osíris no começo, porque ela era a minha única 365 culpada, eu usei bastante ela, mas eu não gosto de, tipo, pouca bala. Porque eu tenho mania de carregar, não faz ideia. É uma puta mania de carregar. Ah, não, eu nem tenho, mas nem mais na época que eu super, pra você ter uma ideia. Nenhuma. Percebi. 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 Eu matei 28 e morri um. Foi o máximo, infelizmente. Um deles já me adicionou, já. E pior é que, assim, eu não tenho muito inscrito, eu tô com 420. Mas a galera me reconhece, às vezes, eu acho irado. É. É. Ah, não, tava de super. Só de super, só de super mesmo. Ah, não. Quando eu, quando eu mato alguém invisível assim, eu meto... Eu aceno... Ah, eles tão fazendo a porra do negócio do escudo. Ó, essa merda. É. Eles tão fazendo... Eles tão fazendo o negócio do escudo do... 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 Pistoleiro. Ó, que bosta. Não é. É assim, ó. Vários escudos e um pistoleiro dando super. É só um filho de uma puta mesmo. É assim, ó. Não, é que os caras estão fazendo o negócio do escudo aqui dos titãs, tem vários titãs e um caçador pegando orb e dando super do pistoleiro Ela dá uma carguinha e... uma carguinha não, é uma cargona, né? Na real Tem dois, pistoleiro Tem dois Ah, é? Esse aí eu tive que dar um tchauzinho também Ah, velho, ele tava com o escudo Eu dei um headshot nele, ele não morreu também não Foi meio bizarro Bizarro Ele tava com o escudo, né? Protetor da bolha Não sei como, mas... Não, é que eu dei um headshot de sniper nele e ele tava com o escudo protetor da bolha, por isso que ele não morreu O nosso time tá conseguindo escapar relativamente bem da zona O nosso time tá conseguindo escapar relativamente bem da zona Eu tenho duas bolhas Então eu tô em primeiro Sai, amigo Ele deu o kill pra mim Tem uns que dão o kill Eu peguei um pistoleiro dando um headshot nele aqui de novo O cara é muito... É, meter uma bala na cara desses lixos é bom E não é a primeira vez que isso acontece com a gente A gente ainda ganhou, os caras fazendo essa merda A gente ainda ganhou Ganhou e morreu Pra você ver como eles são lixo Se bobear eu fiquei até positiva Fiquei positiva até Não, se você não ficou positiva Porque eles são... E aí